Eu tenho um desafio pra você, tente não rir até o final desse vídeo. Se você assistir esse vídeo até o final e não dá pelo menos uma risada, pode me cobrar que eu vou dar um prêmio pra você, combinado? Mas chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal pra não perder nenhum conteúdo. Não esquece de fazer a sua inscrição gratuita, todos os dias tem vídeos com as principais notícias do Galo e é claro, memes zoando o Cruzeiro, sempre que necessário. Uma dica bem rápida pra você que já trabalhou de carteira assinada e tá precisando de uma grana extra é que você pode ter saldo do retiro do FGTS na Caixa Econômica Federal e com a mais ágil você antecipa até 10 anos desse FGTS e recebe em apenas 24 horas. O link pra entrar em contato vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Galera, é o seguinte, o atleticano teve um final de semana sensacional. Inaugurou a Arena MRV, venceu o Santos por 2x0, subiu na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, viu o Cruzeiro tomar 4 do Grêmio, 1 foi anulado, então o placar acabou ficando 3x0 pra equipe do Grêmio. A segunda-feira chegou e o Pepa foi demitido. Pepa demitido do Cruzeiro, né, nessa terça-feira. E os novos nomes, né, começaram a serem especulados aí nas redes sociais, através da imprensa, através dos jornalistas, mas, né, existe o nome de um técnico português que tá repercutindo bastante, galera, pra ser o novo treinador do Cruzeiro. Eu vou trazer pra vocês aqui, tá, o vídeo do programa em que trouxe essa informação. Só pra gente dar os créditos aqui corretamente, beleza? Eu vou colocar pra vocês aqui na televisãozinha, eu não vou colocar o vídeo completo na tela, porque senão eu acabo tomando um strike aqui. Então vamos conferir aí quem pode ser, tá, o novo treinador do Cruzeiro. Eu não tô com sacanagem, já falam lá na imprensa, eu não estou com sacanagem, juro por Deus. A gente gosta de descontrair aqui. Até segurar aqui, galera. Vai, e eles estão falando que o Pepa pode cair, quem pode assumir é o Rolão Preto. Que isso, ah não. Foi treinador do Portimonense, pode, já escutei isso falando na imprensa mineira, que o Rolão Preto pode assumir. Mas, Ademir, é o sobrenome dele, né? Não é hora de trazer estrangeiro. Eu não tô com sacanagem. Já falam lá na imprensa, eu não estou com sacanagem, juro por Deus. A gente gosta de descontrair aqui. Lá em Belo Horizonte, eles estão falando que o Pepa pode cair, quem pode assumir é o Rolão Preto. Quem é isso? Desafio pra mim também, desafio pra mim também. Pode, já escutei isso falando na imprensa mineira. Que o Rolão Preto... É inacreditável, galera. É inacreditável. Olha essa informação, galera. Eu vou colocar na tela pra você a informação. Urgente! Rolão Preto está na mira do Cruzeiro. Ronaldo não confirmou ainda, mas disse que vai sentar primeiro e conversar. Ele tem que conversar com o treinador, né, galera? Ele tem que negociar com o cara e tal. Ele vai ter que sentar primeiro e negociar pra ver se é viável pro Cruzeiro. Pra ver se é viável pro Cruzeiro aí contratar o Rolão Preto, né? Joaquim Rolão Preto, treinador português, já treinou o Portimonense. Eu vou trazer as informações dele pra vocês, né? E os torcedores do Cruzeiro também, segundo a informação que vazou, eles estão cobrando resultados. E eles afirmam que não vão ficar, né, de lambe-lambe com o Teca. Vamos pôr a boca no trombone se o time não melhorar. Ai, não aguento não, galera. O Cruzeiro faz a gente rir demais, né? O Cruzeiro faz a gente rir. Muita gente tá achando que é matérias aí de portais que não tem credibilidade. Já saiu até no tempo, tá, galera? Tá aí no tempo, tá na tela pra você, ó. Rolão Preto no Cruzeiro. Número técnico repercute nas redes sociais. Galera, realmente é muito inacreditável. É bizarro, né? O Cruzeiro faz a gente rir demais, né? Mesmo quando o Galo não tá tão bem, até que é sinal de semana, muita alegria, né? Começando tudo de novo, a Arena MRV chegando aí. Mas mesmo quando o Galo tá mal, a gente sempre vai poder rir do Cruzeiro, galera. Então é por isso que o Cruzeiro não pode acabar. É por isso que o Cruzeiro, ele não pode acabar. Tem que ter o Cruzeiro pra fazer o Atlético não rir, né? Quando o Pepa chegou, já foi muito meme, né? A Pepa no Cruzeiro. E agora, né, Rolão Preto. O Ronaldo vai sentar primeiro, tá? Primeiro ele vai sentar, vai conversar, vai negociar pra ver, né, se traz ou não o treinador português. Mas agora, só pra gente dar uma olhada aqui, deixa eu abrir aqui o Transfer Market. Pra gente ver a carreira aí, né, do Joaquim Rolão Preto, que é um treinador português aí, que tá na mira do Cruzeiro, né? Será que agora o Cruzeiro cresce, galera? Será que agora o Cruzeiro sobe a tabela de classificação? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá aí na reportagem do tempo aí. Eu vou abrir aqui, ó. Bora lá, ó. Joaquim Rolão Preto. Português, 63 anos. Ele tem a licença UEFA Pro aqui, galera. Então o bicho deve ser bom, hein? Licença UEFA Pro aqui, ó. O contrato dele tá se encerrando em junho de 2023. E é por isso que o Ronaldo vai sentar e vai conversar pra vir, né? Vamos lá. Ó, ele já treinou, deixa eu ver aqui, ó. Ele já treinou vários clubes, ó. Ele já foi treinador adjunto do Stade Reinais, do Nacional, Câmara Lobos. Ao razir, ó, galera. Ao razir, o Mônaco já foi treinador adjunto do Mônaco, da França. Já foi treinador adjunto também do Paró aqui, da Grécia. Agora treinador oficial mesmo e treinou Portimonense, que é um clube português e até tradicional, né? E hoje trabalha com o coordenador esportivo aí, né, do Torrense. Esse é o nome, né, que tá crescendo bastante aí pra ser o novo treinador do Cruzeiro, né? Vamos ver aí, né? Vamos ver. O Ronaldo vai sentar. O torcedor aí tá cobrando bastante. Promete colocar a boca no trombone caso o time não melhore aí. Se não, né? Será que vamos ter aí o tetracampeonato da Série B? Realmente, galera, é só um vídeo de meme bem engraçado. Eu ia dar crise de riso aqui, galera, mas eu deixei pra rir. Quando eu comecei a ver as notícias, eu ri demais. Eu comecei a rachar os bicos, quase perdi o fôlego, né? Mas eu tive que respirar, senão não ia sair vídeo, não ia sair nada, né? Ia sair só, realmente, eu rachando os bicos aqui, né? Por causa desse vídeo. Mas, pra finalizar, galera, eu vou deixar mais uma vez aí o vídeo, né? Da informação que veio aí da imprensa a respeito do Rolão Preto, viu, galera? Vamos deixar aqui, ó. Vamos colocar ele aqui, grandão aqui, misericórdia. Lá é, gente. Mas vamos colocar o vídeo aqui de novo com a informação. Vamos lá. Foi treinador do Portimonese. Que Rolão Preto, mas pode assumir. É o sobrenome. Ai, meu Deus do céu, Cruzeiro faz a gente rir demais, né? Não tem jeito, não. Deixa o like aí, galera. Se inscreve no canal. Tamo junto e deixa um comentário aqui. O que você acha do Rolão Preto no Cruzeiro? É uma boa ou não? O time vai crescer na tabela? O time vai subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro? Ou vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro ano que vem? Será o Tetra tá chegando? Comenta aqui embaixo, deixa o like, compartilha. Tamo junto, valeu. Fui.